Quem me dá meu caminhar, quem me ajuda a prosseguir? Quanto em regulações, sou venado a desistir, quem anima o meu viver, quem está todo o tempo comigo? Sempre triste estou precisando de um amigo, que entende a minha dor, que a minha vida mais bonita. Quando o demônio desmorece meu coração, que conhece todo o meu ser, que ouve e me perdoa. Amém. 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 Apertar-me Ó Senhor, tão grande o Teu amor Que me faz confiar na reente da miragem Não tenho medo, mas a descança Apertar-me Não tenho medo do mal Nada pode apertar-me Não tenho medo do mal Nada pode apertar-me O culto da colheita Não tenho medo do mal Não tenho medo do mal